É, excelente. Ganha 10 derrês e vai embora, vai ser feliz. Anderson Conceição foi pra bola e perdeu. Terminou! Ah, o Vasco nunca me decepciona, porra. Sempre falo isso. Ninguém acredita. Porra. A gente pode tentar de novo, a mesma estratégia que não deu certo. Não, mas agora eu prometo fazer mais de 100 de dano e cair junto. Vambora. É contra o center ou é no... É teto da contra, é teto da contra. O cara está chegando na sua posição, é melhor começar a correr. Tem o cara pra gente. Prepara a coronha. Tem gente embaixo. Solta a colete, solta a colete, solta a colete. Ih, caiu lá. Ah não, caiu ali. Vão pegar aquela, vão pegar aquela blindagem. Tô lá atrás. Ih, caiu ali. Aí, em cima de você aí. Jogando granada. É, olha aqui ó. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Aí, tá aqui embaixo mesmo. Eu ainda tô de pistola, ainda tô de diamante ainda. Tem mais colete aqui? Que bom. A gente é um coletão. Já tô de diamante. O que é isso? Eu tô de diamante e veneno. Era venenada. Vou comprar caixa, hein. Foda-se. Manda. É o que eu espero de você, meu amigo. Eu acho que vou continuar com essa diamante. Pô, tu. Pô, mas aí tu jogou mal. Ah, não sabia se tava limpo em cima, pô. Era no teto, pô. Ele estava no teto, dominando. Estamos dominantes. Ah, tem um mochilão ali embaixo. Deixa eu pegar a caixa agora. Ih, peguei. Preciso. Tá marcado aí o mochilão. Peguei. Peguei, peguei. Não, já tem outro. Já peguei. Ah, isso aí. Tô de Lapa. Foda-se. Lapada neles. Não vi que nem peguei a caixa, Manel. Eu achei uma arma aqui. Ó, não matei ninguém. Só ajudei o Amorim a finalizar o cara que tava no chão. Já tô com a mesma quantidade de dano que eu dei no outro jogo. Ah, muito bom. Vou pegar a caça... Caçado ali, tá? Pararam. Cuidado aí, cuidado aí, Pabllo. Cuidado aí, cuidado aí, Pabllo. Um cara que viu no caixa lá na quadra. Eu tô de drone. No alto não tem ninguém. Pode ir. Pô, eu tô ouvindo o drone e eu falei, pô. Sou eu, sou eu. Vou... Você pega aqui... Cara, na boa... Toda essa área aqui, até aqui, ó. Tá tudo limpo. A galera tá aqui, ó. E na casa maluca. Bora, bora, bora. Bora lá, bora. Tem dois times. E aqui tem gente. Os caras... Eu tô na janela. Nessa do... Do laranja aí? É. É que eu... Eu vou por baixo. É, né? Vai, vai... Vai puro não, vai. Agora acho que já é aqui. É, mas não tem loja, mano. É, não tem loja aqui em cima. Achei que tivesse. Cara, aí qual andar? Os caras estão na outra casa pulando. Eu acabei de ver. Qual andar? Ah, não. Tá matando os caras. Ali, ó. Os caras estão naquela casa ali. Acabei de ver. Qual casa? É... Casa laranja... Marcado. Vamos lá. O... O ataque é meu. O ataque é meu. Pode ir. Os caras estão no lado de fora. Os caras estão no lado de fora. Ali, subiu. Ai, sacudado. Caralho, só eu, cara. Porra, mano. O cara fez isso? O cara está comigo do lado de fora, na loja. Ah, não é possível. Morre não, Grêmio. Tu coloquei 32 ali. Eu preciso fazer 20 e quase tanto ainda. Meu ovo. Ah, não. O cara, sem mirar, fez isso aí tudo. Voltei. Que... Dá pra te salvar aí, Grêmio? Não, morri. Uhum. Merda. Cai à toa. Vamos cair na caixa lá, galera. Calma aí. Quem não pegou? Ih, não. A nossa caixa está aqui, ó. Eu não peguei. Eu não peguei. Vou cair na caixa da contra o center ali, é. É, na contra o center. Eu não peguei porque eu estava com uma... Uma arma boa. Então, aí tu... Alvo a gente, que aí eu volto pesado. Tem que pegar uns coletinhos aqui, né? Pegar uns coletinhos. Se a gente juntar, a gente compra colete. Vamos juntar. Dinheiro. Eu tenho aqui, eu tenho aqui pra comprar. É, Leco. Vem pra cá. Não sei se tu consegue. Ah, tá recomeçado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com ele. Vamos lá com ele também, é. Tem que voltar lá, mano. Mano, tem munição. A gente vai pegar quando a gente matar os caras. Vamos lá. Fofia. É, eu peguei já full. Nesse momento do game, eu já comecei... Aqui, ó. Ih, caralho. Fugir dos caras deles mesmo que eu tô fugindo. Ih, caralho. Então, os caras vão vir, hein? Eles tão me caçando, pô. Tô full caçado. Aqui, ó. Tá na loja. Aqui, botou a cara na... Botou a cara aqui, ó. Derrubei. Derrubou. Eles tão brigando ali. Ali no meio. É, aqui, ó. Voltou, Paulo? Vou voltar agora. Se alguém deu uma facada no maluco no chão aí... É. Tô voltando. Ah, não. Aqui, Roberto. Espotado. Espotado. Ah, espotado também. Porra, batei um. Fiz 320 de dano. Foda-se. Pode acabar o jogo agora. Ah, eu tô jogando muito mal hoje, bro. Ah, aqui atingido. Ah, aqui da puta. Vem. Tá todo mundo aqui. Ah, acabou. Agora não encontrou sempre pra pegar o negócio na hora. Ah, por poucos. Ah, é. Cadê? Ah, é. Ah, é. Cadê? Ah, passou... 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 Passou a colete errado, mano. Caralho. Deve esperar ele. Eu tava zero de... Vou pegar o meu pequenininho arma aqui antes. Um gás. Bateu? Não, pior era o cara do teto me olhando, cara. Que foda. O cara tá no banheiro, isso. Caralho, como é que ele tacou até aqui, ó. Aí, ele é foda. A bang. Porra, o maluco é o Superman, bro. Se vinga nele, ó. Taca a tua. Ah, não. Taca a tua, Leco. É isso. Boa, Leco. Acaba de salvar aí, Grimo? Peraí, eu tô salvo. Tá, não. Eu salvo, eu salvo. E a galera que tava aqui? Não faço ideia. Peguei uma caixa de munição aqui, hein. Opa, boa. Quer dizer, ia pegar. Alguém pegou. Peguei eu aqui. Manda, manda, manda. Ah, eu tô full, macho. Se quiser abrir, ó. Manda, manda, manda. Caralho, eu tô sozinho aqui, brigando. Peraí, então. Vou voltar aí. Vamos, galera, vamos lá. É, banheiro. Tá no banheiro, pô. Caralho. Pô, tô aqui no brilho aqui, mano. Eu acabei de rodar uma ponta, eu falei, não sei. E você foi, pô. Ih, bangado. E Leco Jackson, ganhou. Aqui, ó. Tomeu. Ah, garotinho. Foi erradão. Tomou só... Tomou só de headshot da lapada. Ah, tem coletão ali, hein, galera. Já tem. Ih, passou aqui, passou aqui, ó. Já tá aqui. Tá aqui, vai vir aqui, vai vir desse lado. Ah, tu vai se f*** que tu vai entrar aqui, né? Ah! Ai, brigado. E isso? É isso, eu pensei. Salvou pra caralho, amore. O time. Porra, moleque. Time perfeito. Ele veio nas minhas costas e eu nem vi. O Pablo marcou, né? Ah, eu fiquei ligado. Tem mais um com o Gremo aí. Pegou o Gremo? Peguei, peguei. Galera, aqui tá aqui. Aí, tá comigo. Um tiro, um tiro, um tiro. Ai, clica, clica, clica. Não cliquei? Vem, vem, vem. Não, sim. Ah, os caras devem estar aí em cima. Eu tô sendo caçado de novo, é isso? Caralho, como é que é caçado duas vezes no mesmo jogo? Ou foi no outro já? É, eu sei que toda hora tinha caçado. Eu não fui caçado duas vezes. Os caras estão ensinando a gente. O cara tá comigo, aqui embaixo. Tá no teto. Não, mas tem gente no teto da minha caçada. O cara tava do teu lado, amore. Então. Tem gente aqui. É esse? Cara, ele tá na prisão aqui. Pode vir, você. Tem gente aqui dentro da área. Que que a gente ouviu no céu? Onde que você vai lá? Sobe, boneco. Tem cara. Vem pra casa uma nuca. Ataque, ataque, ataque. Ah, eu tomei, mano. Tô falando, casa uma nuca. Tenta correr pro lado aqui. Tô aqui, tô do lado. Tô bem na janela, velho. E o cara tá comigo? Tomei muito tiro lá do pé da prisão. O cara tá comigo? É prisão? Tentar pegar ele. Calma, calma. Galera, aí é foda. Não consigo, não consigo. Galera. Tem um aqui em cima. Agora é possível. Eles vão ter que pular agora. Eu tenho que pular pra caralho, moleque. Aí, pulou. Shield azul. Chegou ele? Paguei. Moleque, eu sou o rei do shield azul, moleque. Tá bem. Tá bem. Tem mágica, ok? Não. Ataque aéreo. Alvos marcados. Aqui é Fenix 3. Ah, controle, segura. Tá acabando a bateria agora, não. É, vou pular no telhado aqui. Tô no telhado. Porra, a play é nossa, hein, galera. Pelhado, posição. Tá dando a esquina. Posição. Deixa eles se matarem. Aí, ó. E o Leco ficou, hein. Acabou o piloto do teclado dele. Deu controle dele. Aí, vem o Leco. Aqui, ó. Ih, não. Não deu, não deu. Calma, calma, calma. Vai lá, salva ele. Ali, ó. Aqui, ó. Tá vindo aqui. Porra, eu liguei o outro controle, brother. Ele não funcionou. O jogo não funciona, não. Depois que entrou com o controle, ele não troca pra outro, não. Não, ele troca, cara. Eu faço isso direto, brother. O teto aqui, o teto aqui, hein. O teto aqui, hein. O teto, galera. Aí, comprou. Aí, agora eu comprado, eu comprado. Tá ali, ó. Tá ali o teto. No alto, no alto. Tem mais gente. Tem gás chegando. E essa portinha aqui, essa porta não sabe mais ninguém. Vai, deixa aí no gás. Sofa um pouco. Eu não tenho mais... Eu não tenho mais... Polete. Não é possível que a gente matou ele. Ele tomou mais de 200 balas, mano. Pois é, brother. O game me protege. É, a gente conta três, hein. De dois times. Aqui, aqui. X2. Pulou, pulou. Ali um tiro, um tiro. Um tiro. Boa, derrubou. Alguém me levanta aqui. Ih, caiu aqui, porra. Caralho, nossa play, porra. Porra. Aqui é a nossa play, caralho. Caralho, meu negócio. Não sei quem foi que foi. É isso, porra. Mesmo que o controle não sacaneando, não fode. Aí, ó. Caralho, domínio total. Eu falei que essa eu ia fazer mais de 100 de dano. Não falei. Domínio total. Bala pra caralho. E o imortal? Me diz. Caralho, imortal. O jogo protegeu ele, hein. Imortal que todo mundo deu tiro nele, brother. Porra. E o cara não caía, brother. Porra. Eu acho que era aquele cara que tava deitado ali em cima, morenho. Que me derrubou. É. Que depois derrubou ali, que a gente deu tiro pra caralho nele também. Porra, aí muita bala, mano. Não, eu peguei deitadinho ali. Não pegava bala também. Tava protegido atrás do metal. Pois é, então. Só falei, pô. Podia ter comprado mais 20 que não ganhava essa. E podia dar o dano daquele paraquedista pra gente, né. Aquele paraquedista tomou mais de 5 mil de dano. Caralho, Raspberry Pi. Porra, rapaz. Caralho. Porra, é o meu dano. É o meu dano.